Fala galera, beleza? Galera, chegamos aqui na casa do Ítalo agora A gente vai lá subir no sótão, beleza? A gente foi pegar a escada Pra colocar lá dentro da casa E, bom Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Muito obrigado por você estar dando esse puta de um apoio pra mim e pros meninos Que isso tá ajudando pra caramba, galera Então, fiquem ligados no canal que tem muita coisa pra trazer pra vocês ainda E eu espero que vocês continuem sempre gostando e dando aquele apoio maroto pra todo mundo, beleza? Então, vamos entrar lá dentro da casa Que daqui a pouco eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer lá dentro da casa, beleza? Então, muito obrigado, valeu e até daqui a pouco O celular descarregou, mano Opa, foi mal Tá gravando já Demorou Celularzinho do Léo aqui Ó, ali tem umas folhas Mano, só tem folha aqui Aí, para! Mano, eu pensei que tinha sido verano de rato, fila da mãe Molhou gostoso a perna, mano Mano, aqui dentro o que mais tem é isso aqui, ó O chão é inteiro forrado isso aqui, ó Um monte de palha, mano, sei lá Desce, desce Aí, puta Aí tem esse cantinho aqui, parei daqui Não tem mais nada demais, mano E tem uma tede de... Ai, 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 amor Que caraca Ele não olha pra escala quando desce Você mexe de alpiste, mano Alpiste? Aqui, alpiste Nossa, velho Isso tá sujinho pra caralho Tá Valeu Oi? Tá sabendo legal, hein Tipo, de subir na escada? Não, eu fiz assim, ó Que isso? Arranhando alguma coisa? Mano, teve uma menina que falou lá, velho Sério? 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 Não foi, não? Foi Eu ainda até gritei o Ítalo lá Na boa mesmo Isso é louco Galera, eu fui guardar a escada lá Que a gente subiu no porão E... A gente começou a escutar uns barulhos lá de baixo Um grito de uma menina e tudo mais E o Gago acabou de chegar aqui Falando que escutou um barulho de alguém Estranho lá na escada Você ouviu o barulho de alguém, mano? Tipo, o quê? É aqui, ó Eu fiz assim, ó Aí o gente Foi pra cá o barulho Cuidado aí, Felps Na boa, mano Não, tô vendo Você tem alguma coisa assim, sei lá Não sabe nem, mano Galera, a gente tá entrando de novo aqui na casa Depois daquele dia Mano Na boa Que porra é essa? O que que é aquilo? Oi Tchau Tchau